Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode ligar e participar pelo 3307-3951 e 3307-3952. Agora eu quero falar com você. Tá pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade, você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. Projetista muito capacitado para fazer projeto único para você, com sofisticação, requinte e design, de acordo com o seu estilo. E não para por aí não. A Casonato também tem fabricação própria, com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados e com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, de 9 da manhã e 6 horas da tarde. E sábado, de 8 ao meio-dia. Vem para a Casonato, não perca tempo. Agente a visita de um projetista pelo telefone 3645 5566. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas e 54 minutos. Está na hora de mais destaque de polícia na tela do Agora. Um colombiano foi morto no Novo Aleixo, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por um acerto de contas, já que a vítima seria um agiota. Na tela do Agora, para você. O crime aconteceu por volta das 4 horas da tarde desta terça-feira. Segundo a polícia, o colombiano, conhecido como César Augusto, estava em uma moto quando foi abordado por dois motoqueiros. Um deles desceu e atirou nas costas da vítima. Tivemos a informação de que os atiradores teriam fugido para a rua lateral. Nós imediatamente fomos atrás, verificar se conseguíamos ainda capturar indivíduos em fuga. E constatamos que havia um acidente de moto mais à frente, que posteriormente descobrimos que seria a moto da vítima, que teria sido roubada e teria sido abandonada no local devido ao acidente. Durante a perícia no corpo do colombiano, a polícia civil encontrou 737 reais nos bolsos dele. A delegacia especializada em homicídios e sequestro deve investigar o caso. A presença do dinheiro é um indicativo muito forte de que o crime realmente foi uma execução, foi um acerto de contas. E não se trata de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, porque o dinheiro permanecia de posse da vítima. Que também era criminoso, que é interessante a gente falar isso. No nosso país, a jotagem é crime, meu amigo. Não é, Celas Mar? É crime mesmo, Amaral. Super crime. E agora a gente traz aí aqui também, porque muitas pessoas discutiram aí essa situação, inclusive cogitando essa possibilidade devido ao roubo da moto. Só que a moto, eu entendo que a moto não foi roubada. Ela foi levada ali também na ânsia de se tentar uma fuga. Mas os caboclos são tão trapalhão que acabaram se envolvendo num acidente ali. Uma rua depois e acabou largando a moto ali mesmo. Agora uma outra coisa que se chama atenção também, Amaral, o corpo estava lá jogado no chão e o pessoal ao redor estava levando carteira, levando as coisas. Quer dizer, a gente perde, as pessoas perdem a sensibilidade, independente aí do que foi que motivou o crime, se o cabo era agitado ou não. Isso aí a polícia vai investigar e trazer com certeza e exatidão as circunstâncias desse crime. Mas era um ser humano que estava ali morto, jogado no chão. E a gente não pode se aproveitar dessas desgraças, dessas misérias aí de determinadas pessoas para aferir vantagem. Como aconteceu ali, porque o tenente Lopes disse que ele foi roubado depois de morto. E não foi pelos assaltantes, não foi pelos autores dos disparos, não. Foi pelas pessoas que estavam ali ao redor. Então isso é bom até avaliar, porque às vezes aponta-se muito o dedo na cara de quem é o criminoso, o traficante, o assaltante, o ladrão e tudo. E isso também é crime. Roubar, furtar também é crime, Amaral. 11h57, ontem à noite, na Praça 14, a equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária acabou prendendo o Vanderson Marques dos Santos, que aparece aqui na tela. O Vanderson Marques tem 28 anos e o Rodrigo Silva, de 19 anos. Os dois estavam assaltando durante a festa de aniversário do bairro Praça 14. Com eles foi encontrada uma arma de calibre .38, esse revólver que aparece aí na tela com munições intactas. Eles foram apresentados no 1º Distrito Integrado da Praça 14 e vão ser flagranteados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os dois estavam tocando o terror durante a festa na Praça 14. É impressionante, quando tem gente que se mobiliza para fazer o bem, tem gente que fica de olho só na oportunidade para se dar bem, fazendo o mal. Por falar nisso, nós vamos direto a Parintins, os estúdios da TV em Tempo Parintins, onde daqui a pouco o Tadeu de Souza apresenta o Agora Parintins, a versão bem regional do programa Agora, para você que nos acompanha aí na ilha pelo Canal 20. E o Tadeu de Souza traz informações sobre a prisão de um jovem, de um adolescente em conflito com a lei, considerado o maior entregador de droga de Parintins. Veja se isso é título. Tadeu de Souza na tela do Agora. Boa tarde Amaral, boa tarde Márcia, boa tarde a todos que estão acompanhando agora, em especial os parintinenses que moram na capital do estado, aqui na ilha Amaral e Márcia, audiência total do nosso programa, do programa da comunidade. Amaral, aqui em Parintins a polícia está fazendo uma verdadeira devassa contra a droga, combatendo a droga intensamente. Só nas últimas 48 horas foram feitas duas apreensões de droga. Uma delas chamou a atenção. A polícia apreendeu ontem o menor, que é considerado o maior entregador de droga de Parintins. Vamos conferir a matéria. O menor teve a moto apreendida numa operação de trânsito da PM no final de semana. Quando os militares fizeram a revista no veículo, o mesmo estava abastecido com 20 trouxinhas de cocaína pura. Localizado hoje pela manhã, o menor foi apreendido e apresentado à delegada Ana Denise, titular da delegacia especializada em crimes contra mulher menor e idosos. Ele é um dos maiores entregadores de droga de Parintins. Só que a moto foi apreendida, depois constatou-se que tinha droga na moto. E após as diligências da PM, descobriu-se que esse menor era o condutor da moto. Além do caso do menor, considerado o maior entregador de droga de Parintins, policiais e militares prenderam Andrei Evangelista Gonçalves, 20 anos, Marcelo Piedade, 23 anos, Rodrigo Ribeiro, 23 anos. Eles são acusados de tráfico de drogas. O sargento PM, Fernando Júlio, que comanda as guarnições motorizadas da PM local, comandou a operação. A guarnição fez uma abordagem, onde foram encontrados 10 trouxinhas de pasta base de cocaína, e próximo deles. Estavam sentados e a droga era próximo deles. Aí, Amaral, para você ver, garoto da idade de estudar, da idade de estar sonhando, ambicionando coisas boas para a vida. Agora está à disposição da justiça e vai ser internado aí na capital do estado. De Parintins, do estúdio da TV em Tempo, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu. As informações de Parintins realmente, informações lamentáveis, que mostram mais um caso de menor em conflito com a lei, envolvido com o tráfico de drogas. E volto a dizer, se você não dá algo para esse menor fazer de proveitoso, alguém vem e dá. E, neste caso, quem está regimentando, quem está trazendo esses jovens para fazer o mal é o tráfico de drogas, que oferece uma oportunidade rápida, rápida de ganhos, e ganhos muito bons. É aquela situação em que o menor se vê ali, até pela falta da experiência, até pela falta da experiência, ele se vê ali numa condição em que encara isso como uma oportunidade. Foi o que o menor fez. O Playboy fez isso. Se entregou, me dá a imagem do Playboy, infelizmente é o menor, né? A gente não pode mostrar o rosto, mas me dá a imagem da moto lá. Essa aqui era a moto usada nas entregas. Mas imagine quantos e quantos ele não abastecia por meio desse veículo, rodando parintins inteira para cima e para baixo, e sempre muito bem vestido, porque o tráfico traz dinheiro, a casa caiu. É o menor agora, com uma ficha suja, em conflito com a lei, vai precisar ser reabilitado. E eu espero que realmente o seja, porque geralmente não é isso que acontece. Daqui a pouco ele vai atingir a maioridade, vai cumprir a medida sócio-educativa, vai retornar para parintins, e se não tiver nada de bom para ele fazer, ele vai voltar a traficar drogas. Que lamentável. Precisa urgentemente ter política pública, sabe, para agir dentro da educação e do resgate desses jovens. Esses jovens precisam ser envolvidos, envolvidos com coisas boas, com boas produções. O jovem está no início da vida produtiva aos 17 anos, e não está envolvido com nenhum boi-bombá, na construção de alegorias, na composição cultural de toadas, com a musicalidade de parintins, com a criatividade do parintinense, com nada disso. Está envolvido com as drogas. Que pena. 12 horas, 3 minutinhos. Vem aí Marcela Asmar, depois desse destaque de polícia direto de parintins, ela faz uma pausa para trazer uma dica. Amaral, todos os dias eu estou aqui falando do Makeup Hair, mas hoje, como todos os dias, eu não vou só falar, eu vou comprovar. Veja esse depoimento. Como sou modelo comercial e atriz, eu trabalho com aparência, e acabo usando spray, chapinha, que acaba destruindo com o cabelo. Mas aí eu fui procurar alguns produtos do mercado para tentar melhorar a aparência, e eu não gostei. Até que indicaram o Makeup Hair, e eu estou tomando, e ele é ótimo. Ele melhora a vida do cabelo, dá mais força, não cai mais, e eu indico para todo mundo. Viu? Que Makeup funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Makeup Hair. Em pouco tempo, você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque o Makeup Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Em Makeup Hair, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais, nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Em Makeup Hair, tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma, não aceite outro. Volto com você, Amaral. Combinado, Marcelo Asmar, sem demora. Vamos direto para a zona leste de Manaus. O bairro é Monte Sião e quem está do outro lado é Tatiana Sobreira, mostrando para a gente uma situação complicada, que é compartilhada por muitas famílias. Tatiana, é com você. É isso mesmo, Amaral. E aqui, nesse trecho onde nós estamos, entre Monte Sião, Val, Paraíso, fica também o conhecido Morro da Catita, uma zona perigosíssima daqui de Manaus. Mas a dona Andresa, que foi a denunciante, ela relata que aqui, essas casas que estão nesse local, há mais de 20 anos, já estão aqui, aqui também já passou o Prozaminho, o Proúrbis, né? Isso, é. Pelo que eu sei, né? Eu sou pouca moradora aqui, eu estou há 4 anos aqui. E assim, a dificuldade que a gente está tendo, eu queria falar para o prefeito, olhar por nós, porque a gente precisa de uma ponte digna, como o senhor está vendo ali, uma ponte. Eu preciso de uma ponte para os alunos passarem, porque vai começar o colégio. A gente quer uma ponte digna, uma ponte de concreto. A gente não quer uma ponte de madeira que daqui a 3, 4 anos ela vai para o chão de novo. Isso daqui, quando ela larga, como é que fica? Fica horrível. Essa casa aqui, ela vai para o fundo, que tem um cadeirante, né? Ele não tem nem como possibilidade de chegar até lá. Andresa, e a gente vai lá. Estou vendo também que tem uma ponte do outro lado que a senhora já construiu, né? Essa ponte aí é da minha casa. Foi eu que construí com meus pôridos. Aqui dá acesso também para outros lugares? Não, só dá acesso para a minha casa e para os meus vizinhos aqui, porque a outra ponte ali não tem condição de passar. Aqui, gente, fica bem claro, são finais de ruas, tanto da Rua 15, da Uirapuru, da Rua 14, de outras ruas do Monte Sião, que dá acesso ao Valparaíso. Mas a gente vai até a casa do cadeirante? Bora lá, se dormir. Ele já mora aqui já há bastante tempo. Aqui ele criou todos os filhos. Há mais de 20 anos ele reside aqui no local. E a casa dele está à venda. Vamos saber que há um ano... Tudo bom? Licença. Tudo bom, senhor? Seu nome? José Barbosa. Seu José, há quantos anos morando aqui? Eu tenho 15 anos. Aqui o senhor criou suas filhas e reside aqui com a sua esposa e uma filha jovem ainda, de 15 anos. Uma neta jovem. Cadeirante já... Cadeirante já estou com um ano. E quando chove aqui, como é que fica? A laga. A laga aqui. Essa água desse dela, a pézinha aqui, o de lá não dá passagem, aí a água entra por a porta. Aí é obrigado a me botar no braço, lá para cima, para outra casinha que tem. E para o senhor sair daqui para ir ao médico, como é que fica? É, tem que levar ele nos braços, porque a cadeira não passa aí, não tem rua para passar. Levo eu no braço. Aí, olha, o trajeto do seu Barbosa, não é isso? O trajeto do seu Barbosa, obrigada, é esse daqui, gente. Dá uma olhada só. O final da rua, a casa dele está aqui. O final da rua toda, não tem condições dele passar aqui no local. Quando a gente vê, esse é o final da rua, onde nós estávamos. A gente entrou aqui para verificar também como é que é a moradia das outras pessoas. Aqui é onde a dona Andresa mora, do lado de lá, que foi a denunciante, e a nossa unidade móvel está posicionada do lado de cá, lá vai o paraíso, aqui o Monte Sião. Mas, Amaral e Márcia, como eu sempre falo, aqui a nossa participação, sempre da comunidade, sempre tem a criançada que estão aqui conosco. Mas eu quero agradecer também a contribuição da dona Andresa, de todo mundo daqui do bairro Monte Sião, agradecer não só a Zona Leste, calma, molecada, mas eu sempre digo, se a comunidade chamou, o agora chegou. Termino por aqui, tchau, Amaral. Amanhã estou de qualquer ponto da cidade, tchau. Obrigado, Tatiana Sobreira, pelas informações. Olha essa meninada toda que está aparecendo aí na tela, nas imagens do Sidomi, que tem uma paciência enorme com a criançada. Essa meninada vive aí, na beira desse garapé, que vem desde uma área verde ali da Zona Leste de Manaus e corta todo o Valparaíso. De um lado fica o Monte Sião e aqui é o Valparaíso, onde essas imagens estão sendo feitas, onde a gente viu agora há pouco aquela horta. E já fizeram obras aí. A gente não pode ignorar que obras foram realizadas. Eu não entendo. É por que que os serviços não continuam? Por que que o serviço não avança? Sempre para pela metade. Olha, o Sidomi está atravessando a ponte. A ponte foi feita pelos moradores em regime de mutirão. E a gente vai acompanhar no horizonte ali, se formando um temporal. Me dá as imagens gerais aí. Sidomi vai já mostrar para a gente ali do outro lado que está se formando um temporal enorme. E eu vou dizer uma coisa para vocês. quando chove, a água do Igarapé do Mindu, que é este que você observa aí nas imagens, ela sobe, meu amigo. E ela alaga. A sorte é que, pelo menos, o serviço de drenagem e de desassoreamento do Igarapé já foi feito. Porque senão, essa chuva que está vindo aí, olha, do lado de cima aqui é a chuva. Esse monte de pau aqui armado, isso aqui são as armações das casas de vegetação onde plantam cheiro verde, cebolinha, alface. Tudo isso aqui é a área de horta. Horta instalada ali no Valparaíso. São áreas da capital amazonense que há muito tempo não tem um serviço público. Fizeram o desassoreamento do Igarapé. Tiraram a areia da margem para evitar o alagamento. Mas fico me perguntando por que o serviço não avança? Precisa avançar. Precisa ser concluído. E até agora a gente não recebeu a nota, a justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Estamos no aguardo. 12 e 9. 12 e 10 agora. Me dá as imagens do Sidomi aí. Me dá as imagens do Sidomi. Isso. Olha só. A criançada está correndo aqui no que era para ser uma rua e não é. Ainda é um projeto. Ainda é a intenção. Está vendo a criançada brincando aqui na beira de bueiro. Às vezes cai lá dentro. Às vezes se fere. pega uma leptospirose, morre. A gente não tem notícia. Mas isso acontece. E isso é uma falha clara da prestação de um serviço básico de infraestrutura. Olha o bueirão aí, né? Esse bueiro aqui, quando chove, alaga, meu amigo. Não dá conta. Do recado, a rua não tem asfalto. Isso aqui é a prova da incapacidade de se começar e terminar um serviço, infelizmente, na nossa cidade. São 12 horas e 10 minutos. O que é que vem pela frente aí, diretor Ivan Arnaldo? Olha, infelizmente, hoje de manhã, uma mulher, a dona Raimunda Alves da Silva, de 46 anos, acabou sendo atropelada e brutalmente esmagada por um caminhão. O motorista do veículo fez uma manobra em alta velocidade nas proximidades da feira do produtor, neste caminhão aqui, e acabou matando essa senhora de 46 anos no momento em que ela colocava as compras dentro do carro. O motorista fugiu do local, muito rapidamente e é procurado pela polícia. O caso chamou a atenção de muita gente que passava ali pelo local. Que lamentável essa informação da morte de uma mulher de 46 anos, brutalmente atropelada. Ela foi, literalmente, esmagada por um motorista que não teve cuidado e agia ali numa manobra brusca e em alta velocidade. acabou causando esse incidente. Márcia Lasmar. Maral, uma tristeza que a gente traz essa informação aqui porque é o que a gente mais ressalta aqui. A gente passa a semana toda falando sobre os cuidados com o trânsito e principalmente falando da questão da velocidade, da atenção à sinalização, atenção às placas e principalmente atenção aos outros veículos. E infelizmente, a dona Raimunda a vida se acabou por causa da falta de atenção no trânsito. 1212, a gente vai trazer agora informações para você sobre o batalhão de policiamento ambiental. É, a polícia militar apreendeu 35 metros cúbicos de madeira em duas situações. E quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Roberta Cunha aqui na tela. Olá, Roberta. Olá, Márcia. O batalhão de policiamento ambiental apreendeu um total de 35 metros cúbicos e meio de madeira Na primeira situação, na noite de ontem, um homem identificado como Isaías de Oliveira de 40 anos transportava em um caminhão 20 metros cúbicos de madeira. Parte do material estava sem o documento de origem florestal. Já na segunda situação, Márcia, um homem identificado como Frank Chagas de 43 anos transportava em um caminhão 15 metros cúbicos e meio de madeira serrada. Como, por exemplo, sarrafo, tábua e caibro. Os dois homens foram encaminhados ao 19º DIP e devem responder por crime ambiental. Eu volto com você no estúdio, Márcia. E aí, Roberta Cunha, trazendo informações pra gente sobre crime ambiental e principalmente eu pergunto como é que ela tem coragem de andar com um monte de madeira dessa quantidade que a gente está trazendo pra você sem autorização, sem o documento, sem nada. É pedir pra ser preso. Agora, Maral, a gente traz informações aqui sobre o crime ambiental de madeira e você vai trazer agora informações, né, Maral, sobre as novas regras do defeso. É contigo, Maral. Exatamente. Quem vai trazer essas informações pra gente na tela é a repórter Maritana Santos que fala direto da Manaus Moderna. 12h13. Olá, Maritana. Agora, o pescador vai precisar ter três anos de RGP, que é o Registro Geral de Pesca, pra ter direito ao seguro-desemprego no período do defeso. Isso vai trazer prejuízo aos novos pescadores e pesar no bolso dos consumidores, como explica o presidente da FEPESCA, Valzini Falcão. A edição dessa medida provisória, a 665, que a presidente Dilma assinou, ela retrocedeu 11 anos do que foi estabelecido pelo governo do presidente Lula. Por que que é prejudicial ao pescador? O seguro-desemprego no Amazonas, há denúncias e mais denúncias na Polícia Federal, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Federal, de que se criou-se, né, uma cadeia de processamento com o único intuito eleitoral? O valor do benefício continua o mesmo. Quatro salários mínimos dividido em quatro parcelas. O Amazonas tem hoje cerca de 87 mil pescadores registrados com direito de receber o benefício. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Maritana Santos, pelas informações. São 12 horas e 15 minutinhos. O que é que vem pela frente aí, diretor Ivan Nascimento? Marcia Lasma tá prontinha? Tá contigo, Marcia! Amaral, olha só, ano novo, vida nova. E não adianta ficar aí reclamando do passado, viu? O ano começou e está na hora de você melhorar de vida e realizar seu sonho de ter uma motocicleta Honda. A hora é agora. Veja como é simples realizar esse seu sonho. Com o consórcio Honda, é muito fácil e barato comprar sua moto Honda com parcelas que cabem no seu bolso. Olha só. CG 150 Titan ESD a partir de R$ 161,00 mensais. CG 150 Fan ESDI a partir de R$ 148,00 mensais. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é o maior administrador de consórcios do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Vá correndo a uma concessionária Honda, não perca tempo e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, volto com você. Obrigado, Marcelo Asmar. São 12h16. Chegou para mim a informação agora de que o diretor Ivan Nascimento hoje vai pagar o almoço para todo mundo. Alô, Cristiano Loureiro, Gesiel, a nossa querida Gui, você também estagiária do mal, a Vanessa, o seu Carlinhos, o meu amigo baixinho que está aqui, a Márcia Lasmar. Vamos todos comer às custas do diretor Ivan Nascimento que já está poupudo, está com dinheiro na conta e não é pouco não. 12h16, intervalo, já já a gente volta. Tchau, 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 tchau. Obrigado.